Eu escrevi um poema triste de Mário Quintana. Eu escrevi um poema triste e belo apenas da sua tristeza. Não, não vem de ti essa tristeza, mas das mudanças do tempo, que ora nos traz esperanças, ora nos dá incerteza. Nem importa ao velho tempo que sejas fiel ou infiel. Eu fico junto à correnteza, olhando as horas tão breves. E das cartas que me escreves, faço barcos de papel.